Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do canal Rock Raro e hoje vou trazer aqui para vocês um ranking, o meu ranking, um ranking polêmico de uma grande banda eu sei que muita gente gosta aí, eu gosto muito também, que são os canadenses do Rush uma grande banda formada lá no comecinho dos anos 70, uma pegada hard rock, depois foram para o progressivo nos anos 80, incorporaram ali sintetizadores e tal, infelizmente, recentemente, pouco tempo atrás, poucos anos atrás infelizmente faleceu o grande baterista Neil Peart e aí a banda obviamente encerrou as atividades porque ele era um baterista insubstituível, letrista da banda, um grande músico mas eu vou trazer para vocês hoje aqui o meu ranking, os meus 15 álbuns preferidos do Rush depois eu quero que vocês coloquem os comentários de vocês aí no canal, coloquem o ranking de vocês lembrando né pessoal, que o ranking é uma coisa muito particular, depende muito do momento que você comprou o disco, que você ouve, então tem todo aí um contexto de gosto particular e também um contexto emocional, vamos dizer assim, tá bom? Então eu vou trazer a minha lista aqui e aí vocês podem criticar à vontade e colocar de vocês, curtam o canal aí, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ajude a gente aí a alavancar bastante o nosso canal para divulgar os grandes discos, combinado? então vamos lá pessoal, 15 álbuns de baixo para cima, tá? Do menos para o meu preferido do Rush minha lista, vamos lá, então no 15º lugar eu vou trazer para vocês aqui, lá no final dos anos 80, anos 90 89, o Preston, Preston disco de 89, um bom disco do Rush também né, todos os álbuns são bons, não teria um disco ruim mas lógico, tem aqueles álbuns que são mais inspirados, então o Rush de 89, aqui a formação né, Alex Lifeson o Neil Peart e o Ged Lee, grandes músicos, amigos, amigos desde a infância, então o primeiro álbum dos 15 né 15º é o Preston, aqui tem uma música The Pass que eu gosto bastante, Super Conductor também 15º lugar, o Preston, no 14ª posição, eu vou lá nos anos 80 né, 85, é o Power Windows 1985, um disco já com mais sintetizadores, aquela coisa mais eletrônica, não é a melhor fase do Rush mas tem coisas muito legais, aqui tem a Big Money, aqui tem a Marathon, a Manhattan Project boas músicas, produção aqui do Peter Collins e do próprio Rush então 14º lugar, Power Windows, 13º posto, ainda lá nos anos 80, eu vou ficar aqui com esse disco que eu gosto bastante dele acho uma capa muito bonita, é o Hold Your Fire, Hold Your Fire, que tem aqui a Força Thin, Time Stand Still, grande som, Open Secret, High Water então, disco aqui de 87, ainda lá nos anos 80, selinho aqui do Rush né, da Mercury, para o Hold Your Fire 13º lugar, depois o 12º lugar eu vou trazer um disco de covers, eu gosto bastante aqui do Rush, nessa versão aqui que eles pegaram as músicas que eles gostavam, que foram as influências deles, e gravaram esse disco aqui esse é o bloquê do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, que é o Feedback e aqui tem a Summertime Blues, Heart Full of Soul, For What is Worth, clássico The Seeker, outro clássico aqui do The Who, Mr. Soul, Mr. Soul né, que é um classicão também Silver and Seven Is, Love, Shape of Things, maravilhosa também, gravado pelo Yardbirds, pelo Jeff Beck e o clássico do Blues Crossroads, que todo mundo gravou esse álbum sensacional aqui, que é o Feedback Rush Feedback, depois, na 11ª posição, eu vou trazer para vocês um disco já um pouquinho mais recente aqui que é o Test for Echo, dos últimos né, da última leva do Rush, o Test for Echo, esse disco aqui é muito bom, muito bem gravado um som bem encorpado, então o Test for Echo também está na minha lista aqui e depois, descendo aqui a minha lista, depois a gente vai entrar aqui nos grandes clássicos do Rush o Signals, também dos anos 80, o Signals, belo álbum né, esse aqui está produzido pelo Terry Brown, que era o grande produtor do Rush 1982, se não me engano, aqui tem umas grandes músicas do Rush, que é Subdivisions, adoro essa música Análaga do Kid, The Weapon, que é outro som bem legal e o Signals, também muito bom e outro álbum que eu gosto demais também do Rush, também bem encorpado, bem pesado aqui é o Counterparts, o Counterparts, tremendo disco, isso aqui, digital, digital né, que é legal se ouvir os Rush em digital do Remaster porque o som do Rush é um som bem puro, bem produzido, então o CD dele também privilegia bastante esse tipo de audição esse disco aqui é de anos 90, 93, grande álbum do Rush, o Counterparts agora eu vou passar aqui para a fase clássica do Rush, né então nós temos aqui, vou começar agora, vou lá para os anos 70 e vamos mostrar aqui para vocês o Cares of Steel o Cares of Steel, grande disco do Rush esse aqui já é lá dos anos 70 que é o selinho da Mercury aqui e esse disco aqui que tem verdadeiros clássicos como a Bastille Day já começa aqui, já é mais hard rock Lakeside Park The Necromancer e o lado 2 que é muito legal também olha que bonito aqui, Cares of Steel disco do comecinho da carreira do Rush depois vou continuando o nosso ranking aqui eu vou mostrar para vocês o Farwell the Kings também anos 70 Farwell the Kings os primeiros também esse aqui é de 77 produzido aqui pelo Terry Brown também e aqui tem clássicos, né Farwell the Kings Xanadu Close to the Heart foi um grande sucesso aqui no Brasil inclusive até no show que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro essa música foi o público cantou loucamente Signals X1 X1 então aqui a Farwell the Kings também no meu ranking do Rush e depois outro disco do comecinho da carreira deles é o 75, né é o segundo, né o Fly By Night Fly By Night aqui tem a Anten tem a Best I Can Biddy Between Behind By Thor and Snow Dog grande som a Fly By Night, né que é um sonzão então aqui para vocês comecinho da carreira do Rush aqui estreando, né estreando o o Newpert na bateria eles acharam mesmo a pegada e esse disco aqui foi o clássico do do Rush e agora aqui os meus os 5, né os 5 preferidos então eu vou começar aqui o meu Top 5, né o Fly By Night o Top 6 o Farwell the Kings o 7 então Top 5 vou começar com 2.112 disco progressivo, né o começo da segunda a trilogia progressiva do Rush a faixa suíte, né que é 2.112 que é composto aqui por partes, né Overture The Temples of the Streets Discovery Presentation Oracle Soliluk Grand Finale depois tem Passage to Bangkok Twilight Zone e assim por diante Alice, Some Tears e Something for Nothing então Top 5 2.112 preferida de muita gente tá entre os meus preferidos também depois na quarta posição eu vou pegar o primeiro álbum do Rush que é o Rush Rush primeiro disco aqui aqui numa uma influência muito grande do Led Zeppelin e aqui inclusive nem era o New Perth ainda na bateria, né o batera era o primeiro batera do Rush aqui que é o John Rootsey o John Rootsey que também faleceu há poucos anos aí então primeiro disco do Rush um disco pesado hard rock foi assim que o Rush entrou aqui na na cena discográfica, né 1974 esse disco aqui só tem clássico Find My Way Need Some Love Take a Friend Hear Again Grande Música What You Are Doing The Mood Before and After e Workman outro somzão do Rush essa versão remaster aqui é muito legal muito bom meu top 4 depois terceiro álbum do Rush aqui que eu adoro é essa maravilha aqui Permanent Waves Permanent Waves Descasso também 1980 virada da década ali 70 pra 80 Spirit of Radio Free Will Jacob's Ladder Entre Nós Different Strings e Natural Science quase 10 minutos produzido pelo Rush por Terry Brown descasso descasso Permanent Waves depois da segunda posição vou trazer o vinil aqui também o CD também é muito legal ouvir esse disco em digital um som bem puro maravilhoso preferido de muita gente também muitos amigos aí que gostam muito minha segunda posição para o Hemispheres Hemispheres foi o primeiro disco do Rush que eu conheci ainda bem jovem descasso 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 esse disco aqui um disco conceitual Signos Hemispheres o lado 2 Prelude enfim Armageddon grande álbum também na verdade o Permanent Waves é meio que a continuação dele é meio que a fase a segunda fase do Hemispheres então minha segunda posição do meu top 15 do Rush e o meu preferido talvez de muita gente também é o Moving Pictures Moving Pictures para mim é o melhor álbum do Rush na minha opinião só o começo dele aqui já de arrepiar o Tom Sawyer depois tem Red Barqueta é o YYZ Lamy Light The Camera Eye Witch Hunt e Vital Signs 1981 continuação ali do Hemispheres passando aqui também pelo Permanent Waves o o Rush Moving Pictures o meu o meu disco número 1 do Rush lógico eles são muito parecidos são muito nivelados mas ainda tem essa quedinha aqui pelo pelo Moving Pictures aqui também pessoal alguns álbuns ao vivo o Rush normalmente fazia 3 álbuns de estúdio e um ao vivo então tem alguns aqui tem vários né mas alguns aqui que são emblemáticos o primeiro deles né que é o All The Worlds Stage álbum duplo que basicamente tem a primeira fase do Rush né a primeira fase eram 4 na verdade 4 e 1 né então o primeiro o Fly By Night que é o segundo o Cares of Steel e o 2.112 então aqui né essa edição aqui que é linda capa tripla várias fotos a turnê do All The Stage e aqui tem os grandes clássicos da primeira fase né Bastille Day Ante Fly By Night The Mood Teo 2.112 Workman o Lado 4 praticamente é do primeiro álbum Workman Find My Way e What You Are Doing então o primeiro ao vivão deles que eu não coloquei na 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 sequência por ser discos coletânea né discos ao vivo o segundo que é o Exit Stage Left essa edição aqui esse disco aqui que é maravilhoso duplo também aqui tem a segunda a segunda fase né Xanadu Spirit of the Radio Red Barchetta YYZ Passage to Bangkok Close to the Heart segunda fase ali que é o Hemispheres o Permanent Waves o Faroel to Kings e assim por diante então são abrange aqui os quatro álbuns seguintes de estúdio do Rush depois nos anos 80 temos também o a Show of Hands né Show of Hands que também já é os discos dos anos 80 aqui né aqui já faz os anos 80 né Força Team Time Stand Still Red Sector A Close to the Heart também né que já é da primeira fase e fecha o disco aqui também um disco bem legal também depois saíram várias caixas vários blocos várias coisas legais tem também aqui uma edição especial do 2.112 né essa edição aqui especial tripla né edição comemorativa tem o álbum original depois tem um CD de bônus depois tem um show também gravado em 76 live at the Capitol Theater 76 que é uma homenagem ao 2.112 tem outras coisas também legais tá bom gente então é isso esse aqui é a minha o meu top 15 do Rush espero que vocês coloquem o de vocês também grande banda grande som e é isso aí pessoal logo mais a gente volta com mais novidades aqui do nosso canal tá bom valeu e aí e aí e aí